Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui acompanhando o Copa Global de Overwatch 3. Essa edição será a edição de 2v2. E estamos acompanhando o nosso grande representante brasileiro, Pato! Brasil! Pato e Starbuck, a dupla campeã mundial, vai jogar essa série melhor de 3. É a semifinal da Copa Global! Eles vão enfrentar Shake jogando de Undead. E do outro lado, Bizarro jogando de Ork. Uma dupla forte, né? Shake é um cara que joga bem 1v1, 2v2, free for all. Então joga bem até... Sei lá, velho. Se ele jogar Direct Strike, Legend Dota, se duvidar, ele joga bem. Ah, meu amigo! Vamos lá, então! A melhor raça pra fazer torres é o Mano. O Mano tem 3 tipos de torres. Tem 2 tipos de armadura pra torre. Pode fazer Power Building em torre. Power Building é quando você coloca vários peões pra construir uma torre de uma vez só. Melhor raça pra fazer torres é o Mano. Olha, vocês que eu acabo de mandar aí no nosso grande chat do YouTube. Acordei agora há pouco. Eu durmo muito. Tem que aproveitar nos últimos dias das férias. Tem que aproveitar. Guilherme mandou um salve, salve! Tá valendo quantas Obamas? Ah, 50 dólares. Então a Copa Global é 50 dólares. 35 pro primeiro, 15 pro segundo. Ah, tu já tá vendo que a composição aqui vai ser DK Fiends, né? Fast Fiends, inclusive. Conseguiu curar, mas não é a melhor cura. Ih, ele bloqueou a própria Fiends. Já perdeu. Já perdeu o Playblog aqui. Playblog. Já vai perder o segundo? Já vai perder o segundo? Aqui já começou o atropelinho, ó, guys. Já duas Fiends foram eliminadas? O Shake foi ruchado? Ah, e foi um Rush sem dó? Nossa, os caras estão ruchando aqui. O Shake a ponto de deixar o cara na pior, cara. Nossa, foram dois gols, duas Fiends. As tropas de um jogador estão sob a... O cara não vai conseguir em Era 2, velho. Não vai conseguir em Tier 2. Não vai conseguir desenvolver nada aqui. Eu não tenho nem coleta de madeira estável. Nossa, o Shake está sendo atropelado, rapaziada. Rapaziada, o Shake está sendo destruído ao vivasso. E vocês com medo de jogar o campeonato, achando que seriam massacrados. O Shake está sendo muito mais. Tentando tancar um 2v1 aqui, brother. O Shake está sendo o maior ousado que eu já vi, velho. Tentando segurar 2v1 sem pedir ajuda. Sai do Tier 2. É, o Pato não vai querer jogar com o Mass Huntress. Contra a Fiend. Huntress apanha muito contra a Fiend. Então ele faz só algumas, vai para Tier 2, vai desenvolver o jogo para Urso. Normal. Mano, vem ajudar teu amigo, porra. Não, faltou 3 pontos XP para o cara, velho. Vai perder o menor, velho. O Pato está jogando com 200 de MS. É o único. Uma cidade está sob ataque. Você demorou para tentar fazer alguma coisa, não é bizarro? Você está fazendo 3 bestiados. Nossa, eles destruíram com o Shake, velho. Amassaram, jogaram na lata de lixo. Jogaram o lixo, queimaram o lixo. Nossa, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Amassaram esse russo, velho. E vou matar de volta o DK. Vai ter que arrastar o TP? Nossa, velho. Vamos lá, Starbuck. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vamos lá. Aguente-se. Eles já estragaram, frearam totalmente o jogo de um player aqui. Corre 4. Mano, eles limparam todo. Toda a base. Não deixaram o Acólito vivo. O herói morreu duas vezes, velho. O jogo está fazendo transição para o urso tranquilamente, para o pato, sem nenhuma objeção. Achei que tem um Death Knight e um sonho. Tanto recuperar a coleta de gold, no mínimo. Nossa, rapaziada. Rapaziada. Três. Nossa, ele deu TP com três de HP ainda, cara. Não atacou a torre? Ah, porque fazer impacto em cima dos Acólites é bem mais... Quebra bem mais que o adversário, Francisco. Você faz com que uma unidade pare de trabalhar. O cara não vai ter mais coleta constante de gold. Você impacta o cara. Ele não tem exército, cara. Ele está sofrendo para repor o que ele tem. Eles neutralizaram. Se você focasse na torre, beleza. Você ia ficar lá tranquilo. Mas eles, por três, quatro minutos, neutralizaram o jogador. Entre sofrer para destruir uma torre e neutralizar o jogador por três minutos, qual que você acha que é melhor? Principalmente quando o pato está fazendo o jogo para ir para o urso agora. Ele ganhar três minutos é ganhar a garantia de que aqui vai tranquilamente para... Para Tier 3. Viraram os dois em cima do Blade Master. Não teve muita sincronia. Zarr é o único que tem exército tentando segurar dois jogadores. Vamos pegar o level 2. Podem matar mais uma vez o Death Knight. Terceira, música do Fantástico. Morre pela terceira vez se Death Knight é zero barra três, cara. As duplas falam entre si, sim. Nesse momento, em alguma sala no Discord, tem pato e Starbuck, um falando com o outro. Dá para jogar usando Discord, TS, ligar no WhatsApp, o que você quiser, velho. Tomei, credo. Tomei, credo. Tomei, credo. Tomei, credo. Está aparecendo o Dreads, mas Dreads, o Death Knight está aqui de volta. Lá vem ele de volta. Lá vem ele de volta, meu amigo. A quarta vez que o Death Knight morre. Mano, apesar de eles terem destruidasso o Shake, velho, o Bizarre está fazendo uma força sobrenatural, né, velho? Força sobrenatural, porque ele está forçando essa luta quase sozinho. Brother, isso daqui é só um Orc segurando o pato e o Starbuck, velho. É só esse jogador, sozinho. Ele está sozinho, né? Buscar o Shadow Hunter, mais uma eliminação. Jojo caiu. Acabou que forçou o TP. Olha lá, restituindo a economia, né, velho? Está se restituindo. É aqueles três minutos que eu falei. Foi até mais, né? Está muito bom, velho. Estão extremamente neutralizados. O Bizarre já desistiu. O Shake com certeza vai desistir. 1x0. 1x0 de uma forma consistente. O Shake foi carregadíssimo, velho. Carregadíssimo. Ele ganhou nada mais, nada menos do que 298 de XP. Ele matou oito unidades durante o jogo todo. 1x0. O Pato e o Starbuck. Devoraram a base do Shake. Vou botar aqui a tabelinha. Estão ali, né? Bunk e Pap. O Bizarre podia ter ajudado? Podia. Podia, mas o Shake deve ter falado. Eu aguento. Daí o Bizarre ficou farmando, farmando, farmando. Para tentar ficar forte, né? O problema é que o... Esse eu aguento não aguentou. Vamos lá, amigos! Segundo mapa. Segundo mapa. Claro, Puck. Epato. O Shake vai de volta para a abertura de Fast Fiends. De volta. Mais uma vez, novamente... Apostará em uma abertura lenta. Rinha de noobs? Eu já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Rinha de noobs, Max. Fiz o Brasileirão Série C. O problema é que eu não quero ficar fazendo isso sempre, porque organizar campeonato dá trabalho. E eu não sou muito fã de ficar fazendo campeonato com limitação de nível de habilidade. Deixa a galera muito mal acostumada. Mano, se você quer melhorar, você vai ter que enfrentar gente de nível mais alto que você, velho. Se o cara só quer ficar jogando o campeonatinho para enfrentar outros noobs, quando que o cara vai deixar de ser noob, velho? Eu concordo que uma vez ou outra é divertido, é equilibrado, dá partida boa. Mas... Eu sou muito fã, velho. Como eu faço para jogar isso com os meus amigos? Realmente... Nós temos a versão aí do Warcraft 3 Reforged, onde nós estamos jogando agora. É a parte mais movimentada do Warcraft 3. É aí. Mas também tem como jogar o Warcraft 3 gratuito, Piratex, com os amigos pelo Game Ranger. Só que daí você tem que achar a versão do Game Ranger para jogar com a galera. O Mato vai para Dubai? Não, ele não foi convidado para jogar a seletiva para Dubai. Eles vão ruxar de volta o Sheik. Especialmente depois dessa Wisp, ter visto novamente que a abertura aqui é Fast Fiends. Fast Fiends é quando você atrasa o primeiro herói e você foca em fazer Fiends. Eles estão indo ruxar, velho. O Sheik vai tentar se defender levantando o Ziggurat mais cedo comparado com a outra vez e jogando extremamente defensivo. Já vi alguma mulher jogando torneio? Já. Então, o Warcraft 3. Já vi. Já fazem a eliminação de gol. Então, o de Dubai Dubai vai ser replay mais tarde, tá? Mais tarde eu vou assistir alguns replays aí. Sheik está tentando segurar 2v1 novamente, cara. E vai perder a Fiend. Duas Fiends já caíram. Sheik, não está dando certo, velho. Tem que chamar ajuda, brother. Pode querer resolver as coisas sozinho, mano. Você está jogando 2v2. Pede ajuda, amigo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ficou preso. Ele ficou preso. Mas será que a quinta vez que vai morrer esse deve-se dar a fight, velho. Caraca, velho. O Sheik está sendo estopado ao vivo, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Reforge de preço de Triple A? Mas nem ferrando. preço de Triple A é R$ 350,00. Henrique. Triple A é R$ 350,00, velho. Elder Ring, lançamento. As paradas novas de PlayStation 5 é R$ 300,00 mais. O reforge de diversão básica que libera tudo R$ 80,00, velho. Aí você viaja um pouco. O máximo que é um Triple A no cenário de RTS é o Mitolo. A gente vai morrer mais uma vez. Seis meses, guys! O DK morreu seis vezes nessa meta, velho. Tarena não existe mais. Esse cavaleiro realmente gosta da morte. Eu tô vendo, velho. O contador já tá em seis, velho. Cara, o Sheik é excelente jogador, mas hoje eu ziquei ele total, velho. Nossa, ele tá sendo obliterado, dizimado, destruído, velho. Derretido. Aniquilado, eliminado. Humilhado, amassado. Vai matar. Isso. Chegou um, não mata. Tão fácil assim. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. A XP dos campos são compartilhados entre heróis da dupla? Se os dois estão fazendo o campo, sim. Pelo menos, né? Todo o sacrifício do Sheik foi dar tempo pro Blade Master. O Blade Master já tá level 4. É o melhor jogador nacional. Esse jogador é o foco, velho. O melhor jogador da história do Warcraft 3 brasileiro. Pato. Valeu, Francisco. Valeu pela companhia aí nesse domingão. Valeu todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar o like, segue o canal, dá aquela força. A força de vocês tá fazendo o Death Knight ficar triste hoje. tchau. tchau, tchau. Quem tá pensando em comprar Warcraft 3, segura a onda um pouco, tá? Porque no momento não tem nenhuma promoção, mas nós teremos aniversário de 30 anos do Warcraft no mês de novembro. Então, pode ser que a gente tenha promoções, pode ser que a gente tenha eventos, pode ser que tenha algumas coisas interessantes pra Warcraft 3 que podem até diminuir o preço, tá? Então, espera aí. Minha dica, se você tá pensando em comprar Warcraft 3, espera um pouco. Pode ser que a gente tenha promoção, ou se tudo der certo, né? Se meus sonhos virarem realidade, a gente pode sonhar em algum dia o Warcraft 3 ficar gratuito. O fato que ele tá jogando hoje, tá jogando. Nesse momento ele tá jogando de Elf. Se ele ganhar, ele vai pra grande final hoje. Lá vem Starbuck Bizarre. Bizarre vai forçar o TP, né? Não tem que brigar agora. Tá ganhando um pouquinho de tempo pro Shake se recuperar. Não tem Warcraft 3 no Game Pass? Ainda não. Ah, outra coisa que pode acontecer, Thiago. Tá? Outra coisa que pode acontecer. Recentemente aí, Star Crash entrou no Game Pass. Vai que eles tão guardando esse anúncio pra comemorar os 30 anos de Warcraft. E eles falam, opa, rapaziada. O que vocês acham de Warcraft 1, 2 e 3 no Game Pass? Já seria uma ajuda, né? Já seria uma ajuda. Porque daí no Game Pass você consegue jogar Age of Empires, Age of Mythology e Warcraft 3 e Star Crash, velho. Praticamente, assinar o Game Pass é ter assinatura dos melhores RTS, né? Por que você não usa os grafos de reforço? Porque são ruins. Então, o problema... O pessoal não gosta. É pesado pra transmitir. Tá vindo o ataque. Tem que tá conseguindo se recuperar. Eles tão tentando abrir uma expansão. Será que dessa vez dá certo? Mesmo com o Death Knight feedando pra caramba, ainda dá certo? Tá vindo. Mais uma belíssima batida ali no meio. Tem pote. Recupera a vida. Mais uma batida. E estourando com a backline. Tô focando agora pra cima do Brutinho. O Brutinho já vai ter que se reposicionar por aqui e sair correndo. Talvez o jogo do Starbuck do Pato não esteja assim tão firme e forte. Porque o Pato já perdeu muita unidade. Já perdeu muito urso. Já perdeu muito urso. É só o Starbuck aqui no meio agora. É só o Starbuck tentando resistir bravamente. Rapaziada, rapaziada. O Pato não tem mais tropa quase. Ele só tem o Keeper. Apote M. Tô tentando virar mais uma vez por aqui o Shadowhunter do Starbuck acabar caindo. Será que eles conseguem eliminação? Pelo menos caiu leite. Caiu leite aqui no meio. Não trocando unidades. Vai cair pela sétima vez esse Death Knight. Pagou. Já não vou tentar lá de volta. Dominando agora pra cima do Pit Lord. Pit Lord vai conseguir resistir. Tá indo lá pra cima. Mais uma leva de urso. O Bizarro já deixa a partida. O Shake também. E nós temos vitória do Brasil. Pato e Starbuck estão agora na grande final da Copa Global de 2v2. Aí a tabelinha. Sabe quem eles vão enfrentar? Vão enfrentar o Ark e o Hitman. Uma dupla gigantesca. Dois jogadores. Os dois melhores, acho que dos Estados Unidos. Vão se juntar pra enfrentar Pato e Starbuck em breve pra vocês. Pato e Starbuck em breve pra vocês.